Abertura Pedro Lucas toma posição para a cobrança, autorizado, ele bateu, é gol! Gol! Chega o Pedro Lucas e tira! A bola alta sobe, Pedro Lucas traz o corte para São Paulo. A bola alta sobe, Pedro Lucas traz o corte para São Paulo. Vem com ela o Pedro Lucas, já manda a bola à frente. Pedro Lucas faz o corte. A bola alta sobe, Pedro Lucas traz o corte para São Paulo. Subiu, tocou de cabeça, o Pedro Lucas. A bola alta sobe. A bola alta sobe, Pedro Lucas traz o corte para São Paulo. Vai sobrar com o Pedro Lucas, número 3. Chutão, essa bola vai voltar para o time do São Paulo. A bola alta sobe, Pedro Lucas. Asga agora o Pedro Lucas. Sai para o jogo aí, Pedro Lucas. Pedro Lucas lá na esquerda para o Vinícius. O Matheusinho passou pelo outro. O Matheusinho de Matheusinho, a briga de Matheusinho melhor, o Matheusinho do Flamengo. Aí chegou o Pedro Lucas. O Marquinhos se apresenta para o lance. Linda passada de pé em cima da bola. Ele pega em outro canhão, pegou o goleiro, largou, soltou o Pedrão. Segura a tirar! Mais um motoclube que era o segundo gol. Tentativa do passe. Afasta a defesa do esporte. Ó, o Dax, opta por essa jogada. Agora preferiu o lançamento. Pedrão, subiu de cabeça. Tô aqui mais atrás. Aba! Pedro Lucas! Pedrão! 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 Abertura